Olá, eu sou Melissa Lorange e graças a todos os views de vocês no YouTube eu pude comprar um sofá para o meu estúdio particular de gravação. Mentira. Eu tô com uma coisa engasgada aqui dentro de mim desde que a Patrícia Bravanel virou e falou que achava que homens homossexuais, mulheres homossexuais, pessoas beets, LGBTs de modo geral não eram normais, não é mesmo? E aí, rapidamente, toda a comunidade vem em defesa de nós mesmos e algumas pessoas heterossexuais também tiveram a gente defender como, sei lá, a Luana Piovani, por exemplo Muita gente vem falar, não, que é louca essa mulher dizendo que essas pessoas não são normais, isso é um absurdo Lembrando em 2016, e eu tenho que dizer uma coisa pra vocês Eu concordo inteiramente com a Patrícia Bravanel Nós não somos normais Ainda bem Antes que vocês me atirem pedras na internet vem o comando de reis de negativo vem o vídeo, calma O que é normal, né? O que significa ser normal? Ser normal significa atingir o maior número possível de normas sociais que foram determinadas por essa sociedade que nós não gostamos, certo? Acho que ninguém acha a sociedade um bom parâmetro, não é mesmo? Então, essa sociedade que nós não consideramos um bom parâmetro decidiu o que ela considera a norma para seres humanos que nós poderíamos resumir de forma bem preconceituosa que é ser cisgênero, preferencialmente homem, branco, de classe média, heterossexual, não é mesmo? Cristão ou tem alguma religião Eu posso continuar com várias coisas como, por exemplo, gostar de futebol ter participação política passiva assistir a Rede Globo não SBT, desculpa, Patrícia e um monte de outras coisas que eu posso ficar aqui citando eternamente que vão formar essa norma social não é inalcançável para todo mundo porque alguma coisa a gente não vai chegar lá e que nós não estarmos nesse lugar faz com que nós sejamos muito mais felizes eu não preciso estar na norma eu não quero estar na norma eu tenho amigos normais? eu tenho amigos normais porque eu sou a pessoa sem preconceito um beijo para todo mundo aí que é meu amigo, né? minha amiga e faz parte da norma eu aceito vocês do jeito que vocês são mas para mim não vai rolar, tá bom? porque eu gosto mesmo de piroca, por exemplo então não vai estar acontecendo esse negócio de ser normal eu vou, o quê? dizer que não quero então, por exemplo, quando alguém disse para a gente que nós não somos normais ela nos nega a participação no espaço que eu nem quero estar que é um espaço que considera normal ser homofóbico que é normal ser racista porque o Brasil é uma democracia racial esse negócio de racismo não existe que é normal ser sexista e eu não quero essa norma para mim enquanto essa norma não mudar e eu acho que jamais mudará eu não quero fazer parte dessa norma eu quero mesmo ser negada a esse espaço eu não quero fazer parte disso eu não me identifico com o normal eu gosto de ser esquisita bicha, queer, drag queen de cabelo, de plástico que nem front-lence é entendeu? eu gosto de ser estranha eu gosto de estar nesse espaço e aí você me pergunta Melissa ô Melissa mas nós somos todos iguais nós não somos pessoas normais para a gente é tão normal ser assim por que eu não posso dizer que eu sou normal e igual a todo mundo? veja bem dizer você diz o que você quiser não tem nada a ver com o que você quer na sua vida entendeu? você quer dizer que você é normal? diga eu acho uma péssima ideia eu vou explicar por que nós não só não somos normais como também não somos iguais a todo mundo né? nós somos diferentes inclusive entre grupos sociais iguais Jean Wyllys tem uma frase que eu gosto muito de dizer que não existe nada mais diferente de um homem homossexual do que outro homem homossexual nós não somos iguais nós não pertencemos a esses espaços quadradinhos que as pessoas colocam pra gente manda todo mundo para puta que osso pariu a gente não precisa disso nós não somos iguais inclusive perante a lei, gente que racismo é só contra pessoas que não são brancas porque ser branco faz parte da norma a lei Maria da Penha é apenas para mulheres não tem lei Maria da Penha para homens que sofrem violência doméstica eles vão entrar em uma lei de agressão por quê? porque é sistemático com essa norma social não é? de que mulheres sofram com machismo entendeu? então não adianta você dizer que todo mundo é igual a todo mundo porque não é e ser diferente não é sinônimo de estar em posição hierárquica social abaixo da norma ser diferente pode ser dentro da própria norma não é? podem ter diferentes formas de masculinidade que vão se manifestar em diferentes homens heterossexuais que estão nessa tal dessa norma e que vão se apresentar de formas distintas e eu gosto de diferença não é? a diferença produz coisas quando você difere de outra pessoa você sabe exatamente onde você se encaixa com ela e onde você não se encaixa e esse incômodo produz coisas pode produzir coisas positivas eu posso me interessar pela diferença eu posso achar a diferença bonita eu não preciso gostar da pasteurização dessa norma que as pessoas ficam massivamente socando no nosso cu quando a gente fala de igualdade ela não é uma igualdade de uma pessoa igual a outra mas é uma igualdade social uma igualdade econômica é uma igualdade que nos promova a nossa diferença certo? é uma igualdade que entenda que nós somos diferentes e por isso precisamos ter algum nível de igualdade para que sobreviva os outros num negócio chamado o que? sociedade que é um negócio que é problemático que a gente quer o que? acabar mentira a gente só quer desmontar e fazer outra quando a pessoa fala que nós somos iguais a todo mundo e que ser LGBT é normal ser diferente é normal eu entendo que ela está falando isso com as melhores intenções que ela está fazendo isso de um espaço de um lugar de militância eu compreendo perfeitamente eu não estou demonizando as pessoas que dizem que nós somos normais não é isso o que eu estou convidando é que você pare e pense eu quero ser normal o que significa ser normal? eu preciso ser normal? eu preciso ser igual a todo mundo? eu preciso que essa igualdade seja colocada para apagar as nossas diferenças? eu não eu preciso que as minhas diferenças sejam gritadas para cima e para baixo eu preciso que as pessoas sejam incomodadas com a minha diferença e a partir disso produzam alguma coisa eu quero sacudir as estruturas dessa sociedade eu não quero essa normalidade essa coisa comum essa pasteurização das pessoas e dessas identidades eu não quero isso não é o que eu desejo na minha sociedade o tópico é que eu jamais vou alcançar mas está o que? tentando não é mesmo? então fica o meu convite para você a pessoa está te ofendendo te chamando de anormal você pensa eu quero alcançar esse espaço de anormal não quero ela quer te ofender ela quer te ofender ela quer te tirar direitos ela quer te tirar direitos mas você vai o que? você vai resistir porque você é uma pessoa forte você é o que? é uma survivor você é uma best child você vai segurar isso você vai ficar puta porque a pessoa está te incomodando mas você vai pensar eu não quero fazer parte dessa normalidade onde essa pessoa está porque eu não quero ser como essa pessoa porque dentro das questões normais está um monte de preconceito como existe na cabeça de dona Patrícia da Amalhão não é? eu não quero fazer parte desse clubinho eu quero fazer parte do clubinho das pessoas que ralam o cu no chão na boate entendeu? é esse o que eu quero porque essa pessoa não rala o cu no chão na boate porque hétero não dança britney não dança biocêntrico tá? estou aqui no puro preconceito muito bem vamos fazer esse convite para repensar o nosso lugar na sociedade nós queremos o lugar das pessoas normais nós queremos ser permitidos fazer parte do clubinho nós queremos reivindicar esse espaço esquisito depois que você decidir a resposta disso tudo você me manda um e-mail tá? você me desculpa no facebook você deixa um comentário aqui embaixo você clica na mascarazinha que eu acho que está desse lado mas eu posso estar errando categoricamente pode estar desse se inscreve nesse canal era só isso que eu tinha para dizer para vocês para a Patrícia Bravanel e para todas as pessoas normais que querem me transformar num negócio que eu jamais serei tô muito desbocada nesse vídeo entendeu? tá? desbocada eu não sou normal tch tch